A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, um homem encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Vale a pena fazer uma pergunta, o que você procura na vida? A parábola diz que um mercador procurava pérolas preciosas, o que a gente procura? Quais são os objetivos de nossa vida? Procuro aquilo que não passa ou fico satisfeito com coisas que são passageiras? Mas o texto do Evangelho tem uma outra expressão que precisa ser compreendida por nós, um homem encontra um tesouro, encontrar, valorizar aquilo que nós encontramos, valorizar os tesouros que Deus põe à nossa disposição através da escritura, da vida da igreja, das pessoas, porque Deus esconde tesouros no nosso relacionamento sadio com os outros, Deus esconde tesouros no nosso dia a dia, coisas que nós vamos descobrindo e essas descobertas precisam ser valorizadas. A alegria por ter descoberto um tesouro, a alegria por fazer parte do mistério do reino de Deus. Não desprezar as descobertas que fazemos, não desprezar aquilo que nós podemos e devemos procurar com toda a força de nossa alma e procuramos tesouros que a traça ou a ferrugem não podem corroer. É palavra de vida eterna. Amém.